Como é que eu não pude ver Pai, como eu fui te esquecer Sempre querendo cuidar de mim Pai, como pude me amar assim Não merecia o perdão E que em mim tocasse com tuas mãos Formando em barro um novo ser Dando sentido ao meu viver Eu me submeto, eu me rendo ao teu querer Faça a tua vontade, eu me entrego a você Cumpra em mim teus planos, teus sonhos Agora são os meus Me toma em teus braços, eu te amo, Deus Não merecia o perdão E que em mim tocasse com tuas mãos Formando em barro um novo ser Dando sentido ao meu viver Eu me submeto, eu me rendo ao teu querer Faça a tua vontade, eu me entrego a você Cumpra em mim teus planos, teus sonhos Agora são os meus Me toma em teus braços, eu te amo, Deus Eu me submeto, eu me rendo ao teu querer Faça a tua vontade, eu te amo, Deus Eu me submeto, eu te amo, Deus Como é que eu não pude ver Estar cantando pra vocês nesse especial de fim de ano da Record TV Que me recebeu de braços abertos para compartilhar e dividir com vocês o meu primeiro projeto gospel É algo grandioso nesse momento para mim A te entrego é tudo de bom que estou vivendo na melhor fase da minha vida E estar aqui com certeza é muito, é muito especial Eu já corri demais Perdi a minha paz Cansado de lutar Sem forças Sem forças eu me vi tão só O medo me chamou A angústia me cercou A fé se despediu Sem forças eu me vi tão só Quero mergulhar em tua bondade Leva-me às águas tranquilas Tranquilas Onde o meu descanso é tua vontade Leva-me às águas tranquilas 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 Eu já corri demais Perdi a minha paz Cansado de lutar Sem forças eu me vi Como só Quero mergulhar em tua bondade Leva-me às águas tranquilas Tranquilas Onde o meu descanso é tua vontade Leva-me às águas tranquilas 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 Eterno Eterno Bondoso Em ti tenho tudo E nada me falta Eterno Bondoso Em ti Em ti tenho tudo E nada me falta Leva-me às águas tranquilas Tranquilas Onde o meu descanso é tua vontade Onde o meu descanso é tua vontade Leva-me às águas tranquilas 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 Eterno 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 Obrigado.